O Brasil Sem Miséria vai atender a partir desse mês 4 mil famílias de pescadores artesanais e indígenas em situação de extrema pobreza do Rio Grande do Sul e da Bahia. O objetivo é aumentar a capacidade produtiva dessas famílias, garantindo segurança alimentar e nutricional, além de melhoria na renda. A repórter Priscila Machado tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. As famílias vão receber serviços de assistência técnica e extensão rural pelo Plano Brasil Sem Miséria. Quem está ao meu lado e tem os detalhes é o Edmilton Serqueira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. Quais são os municípios beneficiados e como será esse apoio às famílias? Boa noite. No estado da Bahia, as famílias de pescadores e pescadoras artesanais serão contempladas no município de Remanso, Casa 9, Pilon Arcado. E no Rio Grande do Sul, as famílias indígenas, Guarani e Caingang, é no município de Passo Fundo e outros municípios do entorno. E o trabalho consiste na visita dos técnicos de ATÉ, que no diálogo com as famílias montam o diagnóstico socioeconômico da família e da comunidade. No segundo momento, é feito um projeto de estruturação produtiva que conta com o apoio do governo federal de um fomento no valor de R$ 2.400. Qual é o investimento total no programa e outros municípios, famílias de outros municípios, já foram beneficiadas? Bom, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, as chamadas previstas para povos e comunidades tradicionais, cerca de 42 mil famílias estão no processo de serem ou serão contempladas no investimento de cerca de R$ 170 milhões. E aí, pegando famílias, além de indígenas e de pescadores, também de extrativistas e de quilombolas. Muito obrigada pelas informações. Ao todo, cerca de 10 mil famílias de indígenas, quilombolas e pescadores já foram beneficiadas com assistência técnica e extensão rural. E aí, pegando famílias de indígenas, quilombolas e pescadores,